Música Mas agora eu recebo um profissional que também surfou na onda da internet e se deu bem. Ele começou a trabalhar com flores aos 10 anos. Aos 19, abriu uma pequena floricultura de bairro na região metropolitana de São Paulo. Anos depois, em meio ao crescimento da internet, o empreendedor resolveu apostar suas fichas em um e-commerce e agora o negócio é o maior do segmento. Eu estou falando de Clóvis Souza, CEO e fundador da Juliana Flores. Clóvis, é um prazer recebê-lo aqui no Foco de Gestão. Prazer, tudo é nosso. Como é que foi essa história de começar a trabalhar com 10 anos de idade? Pois é, já era explorado, já serviu desde pequeno. Não, na verdade, assim, eu morava em cima de uma floricultura, foi tudo por acaso, né? A minha mãe trabalhava e à tarde eu ficava brincando na frente da floricultura. E a minha mãe foi e pediu pra arrumar uma ocupação pra mim, né? Pra eu varrer a floricultura, raspar a rosa, molhar as flores, né? E aí eu peguei gosto pela profissão, né? Com 13 anos, 14 anos, eu já era um profissional da área, né? Eu já sabia fazer arranjos de flores, né? E isso pra cabeça de um menino de 13 anos. Imagina você, você pega uma flor, você raspa, tira a pétala, monta um arranjo, vem alguém aí e compra. Então imagina aquilo na minha cabeça, né? Com 13 anos. Não deixa de ser um reconhecimento, né? Sim, porque você criou um produto, foi lá e veio uma pessoa, foi lá e pagou por aquilo. Então aquilo me encheu os olhos, né? E eu fiquei apaixonado pela profissão e trabalhei durante 9 anos nessa floricultura, né? Com 19 pra 20 anos eu tive uma oportunidade de montar uma loja, né? Eu não sonhava em montar floricultura nenhuma. Quando as pessoas me perguntam, mas você sonhava? Não, eu não sonhava, porque na verdade eu trabalhava em 3 floriculturas com 19 anos. Eu tinha uma variante de 72, né? Corria em 3 floriculturas, trabalhava de freelance, tinha um bom salário. E eu não ia montar floricultura nenhuma, né? E aí o que aconteceu? Eu estava de folga nesse dia e um amigo meu foi colocar a placa de alugos na casa dele. E eu estava segurando a escada, né? Olhei para trás um monte de carro passando. Aí eu falei, o senhor Antônio, aluga essa casa para mim. Eu acho que aqui dá uma floricultura. Mas do nada, sim. Falei, então nem vou colocar essa placa aqui. E desceu da escada. Foi exatamente dessa forma que aconteceu. E aí eu montei a Juliana Flores com meus 19 anos, 19 pra 20 anos. E sempre foi Juliana Flores. Sempre foi Juliana Flores. Aí você começou nessa casa, espaço físico. E aí eu fui derrubando a casa do dono, né? Fui derrubando, ampliando a casa. Quando eu montei essa loja, ela tinha 32 metros quadrados, porque eu montei literalmente no estacionamento, onde cabia dois carros só. Na garagem ali. De 32 metros quadrados. E aí eu fui derrubando a sala, derrubando a cozinha. A hora que eu fui ver, eu derrubei a casa do ano inteiro, né? E hoje é uma loja de 600 metros quadrados. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Eu mantenho essa loja até lá, que eu falo que é a menina dos meus olhos. Meu talismã, né? Então eu gosto muito dessa loja. Tenho um prazer de estar perto, porque tudo começou ali. Gosto muito disso. Naturalmente, eu recebo muitos entrevistados aqui, empreendedores assim como você, e eu observo que eles têm muito apego por onde começou. Às vezes o negócio já está com 300 lojas, 350 lojas, mas a loja pequenininha lá, onde começou, com 10, 12, 32 metros, eles de alguma forma fazem de tudo para manter o estabelecimento e não mexer naquilo. É como você disse, é como se fosse um amuleto mesmo. Muitos pensam dessa forma. É que tudo começou ali, é a raiz, né? Não sei explicar exatamente detalhado, mas é a raiz. Tudo aconteceu ali, a gente tem um carinho. A essência do negócio está ali. Exatamente, né? Tem clientes de 28 anos atrás, que são os meus primeiros clientes, que compram até hoje, né? Você quer atender essa pessoa, você quer falar com ela. Isso é importante também, né? E quando começou nessa casa, que ano era? Isso, em 1990, né? 90. Isso. E aí, como é que você foi surfar na onda da internet, como eu falei na abertura aí? Que hora que você deu esse... Foi 10 anos depois, no ano de 2000. O que aconteceu? Eu já vendi. Então você vinha na minha loja, comprava um arranjo, eu te dava um catálogo, né? Com três, quatro arranjos, com um código, falava que você podia comprar por telefone para... Se você tivesse com pressa, era só falar que eu te entregava, era só falar o código do arranjo. E quando, no ano de 2000, eu conheci o catálogo virtual, na verdade, eu não montei um e-commerce, eu montei um catálogo virtual, até porque não se fechava a compra... Pela internet. Pela internet, né? É verdade. E aquilo me encantou, porque eu falei, nossa, eu não vou precisar gastar com gráfico, porque eu posso pôr muito mais produto, então aquilo me encheu os olhos. Eu não tinha noção do que era a internet, né? E do que ia se tornar, né? E aí, anos depois, as pessoas falam, nossa, mas você é maluco, você montou bem na época da bolha ou bolha? Que bolha, né? Porque, na verdade, não existiu a bolha para mim, né? Na verdade, foi uma tentativa de expor mais os produtos para os nossos clientes e a gente foi percebendo a força que podia tomar, né? Você pega de um mês para o outro, você faz três vendas em um mês, no outro você faz seis, você fala, não, esse negócio é um negócio do futuro, está crescendo 300%, 400% e eu preciso estar nesse negócio. E aí, a gente foi se profissionalizando, não tinha onde você se espelhar, né? Porque não tinha quem você copiar, né? Hoje é muito mais fácil, montar uma loja virtual hoje é a coisa mais fácil do mundo. Tem desde graça, né? Montar uma lojinha virtual de 300 reais, 400 reais e loja de milhões, né? Então, assim, foi acontecendo também no nosso negócio dessa forma. A gente fala muito da coisa que acontece por acaso, como essa história da locação da casa, né? Vou ali ajudar, colocar uma placa e de repente aluga essa casa para mim. Agora, me diz uma coisa. Quando você olha, neste momento, como você bem mencionou, você tinha lá sua variante. 72. Era bem remunerado. Exatamente. E com uma vida, podemos dizer aí, estável. Tranquilo. Pela minha idade, 19 anos. 19 anos, uma vida estável. O que aconteceu para você falar assim, não, eu vou empreender. Não é por acaso, alguma coisa aconteceu aí. Você não se recorda de nada que foi uma grande virada de chave? Não, assim, eu falo que assim, as coisas acontecem naturalmente na minha vida e está acontecendo de novo exatamente nesse momento e eu já vou te comentar. Eu não sonhava com nada disso. É que as coisas vão acontecendo, literalmente. Já que eu montei a loja, eu tinha que dar meu sangue ali. Eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite. Só para você ter ideia, nessa lojinha de bairro, eu ia nas pizzarias, fazia um catálogo e mandava o cara colocar na pizzaria que ia chegar na casa das pessoas. Então, isso foi acontecendo. A internet foi a mesma coisa. Eu não imaginava ser essa explosão na internet. Como eu te falei, eu tinha um catálogo virtual, depois sim, montei um e-commerce e as coisas foram acontecendo. Eu sempre estou na contramão, eu falo. Quando as pessoas estavam saindo da internet, eu estava entrando na internet. Agora as pessoas estão indo para o e-commerce desesperadamente, querendo estar no e-commerce, vender numa loja virtual e eu montando loja física. Eu sempre estou na contramão. De novo, assim, mas você imaginava? Não, eu não queria ter mais loja nenhuma. Eu queria ficar só na loja virtual. E até as pessoas falam, mas você não vai montar loja, fazer franquia? Não, não vou fazer. Só que agora eu estou com 18 lojas, 18 quiosques, 18 shoppings com uma nova vertical dentro da empresa. Uma outra proposta. Uma outra proposta, com aquelas rosas preservadas, que dura mais de dois anos. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Você falar de novo, você sonhava em fazer isso? Não, é que você pega, eu falo que eu sou meias oportunidades, meias oportunidades e você faz acontecer tudo isso. Que nem essas lojas que a gente está montando em shopping agora atualmente, foi meio, literalmente faz um ano agora. Eu montei em junho do ano passado. Eu fui convidado para um shopping em São Gaetano para montar um quiosque. Eu falei, tá bom, eu monto, mas eu não vou montar com a flor normal. Eu vou montar com essa flor preservada, que ela chega a durar dois anos e tal. E ele aceitou a proposta. E aí a gente pegou uma referência de Dubai, trouxe para cá e nós estamos com 18 lojas, 18 shoppings. Isso em menos de um ano. Eu vou querer entender um pouco dessa história daqui a pouco. Desde a loja lá dos 32, que você foi derrubando as paredes, até o e-commerce para chegar nos dias de hoje. Vamos lá. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Clóvis Souza, CEO da Juliana Flores. No bloco anterior falamos sobre como começou a trabalhar com Flores desde cedo. Quando virou um empreendedor e a aposta na internet no início dos anos 2000. Clóvis, você estava comentando no bloco anterior, desde a loja lá, início na casa. E aí você foi para a internet e hoje você estava falando da questão dos quiosques. Em meio a tudo isso, já pensou em franquia? Pensa em franquia? Como é que é isso? Isso está no nosso radar. Penso sim. Eu só quero entender um pouco melhor. E quero dormir em paz. Eu quero vender ou licenciar a nossa marca com estrutura e que seja lucrativo para o licenciado ou franqueado. Eu quero fazer a coisa bem com o pé no chão. A princípio em São Paulo a gente está montando todas elas até para entender todos os perfis A, B e C. Estamos montando em todos os tipos de shopping para poder entender e estar muito mais seguro ali na frente na hora que eu for licenciar ou franquear. Ao todo hoje, você estava me contando, são 18 lojas, está abrindo a 19ª. Pelo e-commerce você atende o Brasil inteiro? A nível Brasil. Como é que é essa logística de atender o Brasil inteiro estando sediado em São Paulo? Como é que funciona isso? É, pois é. Eu tenho dois modelos de negócio, né? Então imagina você. Tudo vai depender da sua necessidade. Se você, por exemplo, você quer entregar para o Rio de Janeiro para daqui dois dias. Sai da nossa sede e vai para o Rio de Janeiro. Ou para Brasília, para Salvador, Recife. Agora, se você falar, não é, eu preciso da flor para hoje. Aí eu tenho mais de 900 pessoas, floriculturas cadastradas, homologadas dentro do nosso sistema, né? Que atende por região e os pedidos caem automaticamente para eles. E aí você, meio que você terceirizou isso. É, é claro que o leque é muito menor. Então imagina você lá para Recife. Eu tenho parceiros em Recife. É claro que, por exemplo, dentro do meu site eu tenho mais de 3 mil SKUs para Recife. E para entregar no mesmo dia, né? Eu tenho um leque de 200 produtos, 300 produtos. Então acaba sendo um tanto quanto mais restrito. Exatamente. Mas eu te atendo. Eu falo que a flor, ela... Na verdade, assim, as pessoas falam, pô, o que você vende? Eu falo, ah, eu vendo um serviço. Eu resolvo a vida dos meus clientes, né? Porque, na verdade, a vida é tão corrida. E o produto passa a não ser o papel principal e sim o serviço, né? Imagina você, você está aqui e esquece que é aniversário da sua esposa ou da sua mãe. Você vai ligar e eu tenho que resolver esse problema para você. Então, na verdade, é isso. A gente resolve os problemas dos nossos clientes. A flor pode até ter um preço, mas essa solução... Exatamente. É um preço muito mais significativo. Com certeza, né? No caso de esposa, eu acho que fica até mais barato. Porque, imagina você, pode causar até um divórcio e vai ficar muito mais barato a minha flor, né? Com certeza vai custar muito pouco. Muito mais. Esse momento da crise, como é que foi essa crise para vocês? 2016, 2017, como foram os últimos dois anos? Olha, eu vou te falar uma coisa, assim. A empresa tem 28 anos, né? Eu sempre fico, desde os meus 19 anos, eu fico sempre esperando que depois do carnaval sempre vai melhorar. E eu estou esperando esse carnaval passar que nunca passa, né? Então, assim, eu já passei por mudanças de moeda duas vezes nesse país. Crise mundial, crise, todas as crises, né? O que a gente faz? É não ficar olhando para tanta conversa aí fora e fazendo o meu trabalho. Claro, sendo agressivo no preço, sendo agressivo em parcelamento. Eu falo que a crise, eu sempre cresci, mesmo em anos de crise. Mesmo crise mundial, em 2008, a crise agora. A gente continuou crescendo, claro, com uma proporção menor, mas continuou crescendo. É porque eu falo assim, quando o país está super bem, o cara compra uma joia de 30, de 20, mil e a flor é um complemento. Quando o país está em crise, a situação não está muito boa, a joia ou o carro, ele passa a não ter e a flor ser o papel principal. Ela passa a ser o papel principal. É o principal presente, é a principal recordação. Exatamente, porque independente do valor, se é um produto de 49, ou de 150, ou de 100 reais, você não esqueceu a data, você lembrou. Isso é o mais importante. E a pessoa entende que a situação do país não dá para comprar um carro agora, de presente, ou uma bolsa, ou uma joia caríssima. Então, mas ele lembrou. Então, a flor tem esse papel, esse poder, né? Ô Clóvis, eu confesso para você que eu tinha duas curiosidades no teu negócio. Uma você já resolveu, tirou essa curiosidade, que era essa logística de entregar no Brasil inteiro. Quando a gente fala de um país que é quase um continente. Exatamente. Agora, uma outra curiosidade que eu tenho é de onde vêm essas flores? De onde vêm? De onde vêm esses produtores? Você comentou uma coisa agora, que ser agressivo em preço. Para isso, você deve ter excelentes parceiros, produtores, coisas desse tipo. Claro. De onde vêm essas flores? Tem de vários lugares. O Brasil é muito rico nisso, né? Nós temos desde o Ceará, nós temos aqui, próximo da gente, aqui, no pé do aeroporto de Congonhas. Gerasol, por exemplo, vem dali. Eu tenho da Olambra, tenho de Cotia, de Atibaia, eu tenho dos próprios Ciagesp, eu compro do Equador, da Colômbia. De tudo que você falou, a única que me surpreendeu foi Ceará. Eu nunca imaginei que o produtor... Ceará é um dos maiores expositores, exportador, exporta, porque o solo do Ceará, eu não sei falar tecnicamente, mas diz que é o mesmo solo da Colômbia. É que a gente pensa logo na questão da temperatura, né? Não, mas o solo é ótimo para eles. Ô, Clóvis, falando ainda do teu produto, qual é o produto, o carro-chefe, o que mais vende? Eu tenho um palpite aqui, vou deixar você responder. Mas qual é o carro-chefe e principal região do país onde... O principal produto ser vendido é a rosa, né? A rosa é imbatível. Eu imaginei que era a rosa vermelha. A rosa é rosa, né? E orquídea também são um dos papéis principais. A rosa e a orquídea são os que mais vendem, sim. Até porque, assim, nem muita gente conhece muita variedade de flores, né? Então, o máximo conhece, principalmente o homem. O homem conhece o que é de rosa, né? O máximo gira só. Vai na rosa que não tem erro. Vai na rosa que você não vai errar. Então, a rosa é um dos papéis principais, é o que mais vende, tanto a rosa quanto as orquídeas. E região do Brasil, onde você mais vende? No Sudeste, né? No Sudeste, nós estamos 65% das nossas vendas está concentrada no Sudeste. E você acredita que é uma questão cultural isso? O Sudeste e o Nordeste não tem tanta essa cultura de flores? Como é que é isso? Não, pelo contrário. Eu acho que tem, sim. Mas é que, na verdade, tudo está centralizado aqui nesse eixo, né? No Sudeste, né? Você pega Rio de Janeiro, Brasília. É aqui que as coisas acontecem, né? Então, todo o nosso investimento de marketing passa a ser mais aqui do que fora mesmo. 28 anos como empresário, Clóvis. O que você acredita que é um dos maiores desafios hoje para o empreendedor no Brasil? Hum, meu Deus. Falar da carga tributária, isso aí é chover no molhado. Mas fora a carga tributária, o que você entende hoje que é um dos maiores desafios? Eu acho que essa logística aqui no país, ela precisa melhorar bastante. Eu acho que ela nos atrapalha bastante também. Qual foi a principal lição que você tirou lá da tua época de 10 anos, lá, quando a tua mãe arrumou uma ocupação para você, que você carrega até hoje nos seus negócios? Cara, assim, a lição, assim, eu acho que a gente tem que ser apaixonado pelo que faz. Isso não é um blá, blá, blá. Realmente é isso mesmo. Pode ver que todas as pessoas que são apaixonadas pelo que faz, elas sobressaem, né? Não é só dinheiro, de novo estou falando. Eu gosto do que eu faço. É a minha profissão. Eu sou apaixonado. Eu sei fazer isso. Então, eu trabalho 12 horas por dia. Eu gosto de entender tudo que deu errado no dia seguinte. Porque eu montei um negócio para dar certo, né? Para chegar certo, chegar com qualidade, chegar na hora certa. Então, o certo eu nem olho. Eu tenho que olhar o que está errado. E é uma coisa que eu levo todos os dias isso para o meu negócio. Eu não abro mão de entender o que aconteceu no dia anterior. Claro que eu concentro semanalmente todos os problemas para saber o que se destacou e ali a gente vai atuar. E quando é assim, você não brinca em serviço, mas você trabalha brincando. Seria mais ou menos isso? Sim, com certeza. As pessoas falam, né? Falam, nossa, mas você trabalha 12, 13 horas? Isso para mim não é um trabalho, sabe? Porque é tão legal quando você vê tantas oportunidades, né? Eu acho que a flor no nosso país ainda está engatinhando. Você vai para outros países, o que eu vendo no mês, eles vendem em um dia. É uma quebra de paradigma, é cultural. Tem muita por acontecer ainda dentro desse segmento de flor. Então, é isso que é o bacana, né? Você entra dentro do seu... Você quer entender o que esse cara quer o tempo todo, né? O que ele quer, né? Por que ele não comprou? Então, isso é desafiador. Todo dia é uma nova história, uma nova conversa. Para você comentar isso, que ainda tem muita coisa por vir, e olhando para a tua história de 28 anos nesse mercado, eu acredito que muita coisa deve ter mudado nessas quase três décadas aí. Com certeza. O que você poderia destacar que foram as principais mudanças, assim, no que diz respeito ao aspecto do consumo mesmo, da compra, do comportamento do consumidor nesses últimos 20... Vai, nos 28 anos. Eu acho que, assim, o mercado de e-commerce vem crescendo bruscamente ainda mesmo, com todas as crises, continua crescendo, as pessoas estão confiando mais em comprar pela internet. Como eu falei, no meu segmento, esse produto ainda está engatinhando. Então, eu acho que para os próximos cinco anos aí tem muita coisa por acontecer, não tenho sombra de dúvida. Nos últimos cinco, tem alguma coisa que você destacaria como principal ponto de mudança? Mudança. Eu acho que a segurança, né? As pessoas... Tem mais que... Eles se profissionalizaram, né? As pessoas se profissionalizaram dentro do mundo de e-commerce. Porque há 18 anos atrás você não tinha onde você se espelhar. Hoje eu acho que... Hoje tem boas plataformas. Nesses últimos 15 anos aí, boas plataformas, boas RPs. Isso, para quem quer entrar agora, ficou muito mais simples, muito mais fácil. Então, tudo isso melhorou nesses 15 anos aí. Em outras palavras, hoje o mercado virtual... Se profissionalizou. Se profissionalizou. E você consegue mensurar absolutamente tudo. Com certeza. Você tem vários profissionais. Cada ponto dentro do seu site você consegue mensurar. E tem muita gente que acha que é só um site e ok, está tudo certo. Tem um universo por trás e uma estratégia por trás. Tem muitas empresas especializadas em estratégia. A cada passo que está no seu site. Porque se ele saiu do seu site, por que saiu? Então, tem muitas pessoas que se profissionalizaram. Porque isso lá atrás não tinha. Isso vem de 5, 6 anos para... É bem recente. Exatamente. Então, você vê grandes profissionais em cima do... E não dá para falar de e-commerce hoje sem essa inteligência por trás do negócio. E agora com a inteligência artificial também, que é a bola da vez, né? Os famosos bots. Os bots, né? Os bots, com certeza. Uma resposta para o seu cliente mais automática. Isso vai ajudar bastante, com certeza. Eu sempre comento no final das nossas entrevistas que este ano a gente sempre deu foco em trazer aqui no Foco de Gestão pessoas que, assim como você, começaram cedo, 10 anos, já passaram pessoas aqui, começaram 14, com 15, com 18. E hoje são grandes empresários. E a gente sempre pede no final para inspirar o nosso telespectador que está pensando em empreender ou está sentindo a dor de ser dono de um negócio. Que mensagem, que recado que você poderia deixar, uma reflexão para o nosso telespectador que está começando a empreender agora ou que já empreendeu e está tentando superar desafios aí no seu negócio? É, desafios você vai ter todos os dias, né? Não pensa que vai ser fácil, que não vai ser fácil, né? Mas eu acho que a pessoa precisa, no mínimo, conhecer o que está fazendo, né? Conhecer desse produto, se preocupar com o cliente lá na ponta. Esse é o recado que eu daria, né? Assim, como eu falei há pouco tempo atrás, o que é mais valioso dentro da minha empresa e eu ouço todos os dias, é os problemas que aconteceram no dia anterior. Hoje eu faço mais de 1.300, 1.400 vídeos por dia. Então, imagina você se eu não tenho erro. Eu tenho erro porque tem muitas empresas envolvidas, né? Mas no final o erro é da Juliana Flores, não de uma transportadora que errou com você. Então, eu acho que você tem que se dedicar, literalmente, né? Eu acho que se você faz uma coisa que você gosta, que você conheça, a tendência é dar certo. Não tem essa maneira. E assim, obstáculos vão ter todos os dias. E cada obstáculo que dá, isso faz você ficar forte e forte. Isso é muito legal. É aquela história, o cliente até perdoa um erro que aconteceu. O que ele não perdoa é a forma como você, de repente, corrige o erro. Com certeza. Isso é fundamental. É o que eu falo. Errar, nós vamos errar. Agora, como que a gente vai resolver esse problema, né? Eu acho que isso que é importante, né? Que é por isso que eu olho todos os erros diariamente. Esse cara pode até não comprar mais de mim, mas não fala mal da minha empresa, né? É mais ou menos isso. É muito ruim isso, né? Porque dói em você. Você como dono, você fala, mas não é isso que eu queria fazer. O dinheiro dele não valeu para mim. E tudo que se repete tem que dar atenção para aquilo. Lá atrás, você falou, o que mudou? Tantas coisas mudaram, desde a embalagem. Quantas embalagens eu fui para chegar onde cheguei até hoje. Hoje é mais fácil. E não é o ponto final ainda. Não. Porque você está todo dia melhorando. Todo dia. Não para. É uma ida sem fim, né? Todo dia você tem que estar mexendo. Todo dia tem algum problema. Todo dia tem alguma coisa que você possa melhorar nessa empresa. A reflexão do Clóvis. Enfim, não pense que vai ser fácil, porque não será fácil. Aprenda constantemente com os erros do passado. Corrijam hoje e evolução constante. Exatamente. Se você tem um televenda, ouça as meninas que atendem o seu cliente, porque a internet é muito fria. Por mais que você faça, ainda tem uma sobra de televendas, que as pessoas querem falar, elas querem saber se a empresa existe. E essas pessoas que falam com o seu cliente, elas têm muita coisa para te ensinar. Quando você coloca elas em uma sala de reunião, o que você tira de informação? Por exemplo, eu não tinha entrega em uma hora, eu não tinha entrega expressa. Tudo isso aconteceu ouvindo a pessoa que fala com o seu cliente. Então, assim, o televenda e o saque não tirem os olhos disso. Acho que esse é o meu recado. É a menina dos olhos dentro do negócio. Com certeza. É porque a gente monta o negócio para dar certo. É a obrigação dar certo. O que está dando errado? O que estão querendo? Por que não comprou? Eu sempre comento, Cláudio, que mais importante do que entender por que você vendeu, é entender por que você não vendeu. Exatamente. Certamente, na Juliana Flores, você deve ter um número de pessoas muito maior que entram no site e não compram do que os que entram e compram. Com certeza. Então, entender por que esses não compraram, talvez seja a grande virada do negócio. É o grande desafio. É isso que brilha os olhos. O pessoal de marketing, o meu diretor de marketing, ele falou, mas você nunca está feliz? Se está vendendo, porque está batendo a meta. Por que está batendo a meta? Por que está vendendo tão bem hoje? Pô, mas quer saber, claro, quer saber por que está vendendo. Exato, qual é a diferença. Por que está vendendo, batendo tão rápido a meta hoje? Eu não estou entendendo. Eu quero entender o que aconteceu, de onde está vindo esse tráfego. Então, é bem isso mesmo. É o porquê todo dia, em toda hora. Clóvis, parabéns pela tua história. Muito obrigado pelo convite. Ainda mais sucesso para vocês. Obrigado. E obrigado por participar do Foco Gestão. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre aqui. Quando vocês chamarem, estou à disposição. Tchau. 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 Tchau.